CIRCUITO RANCHE VOTAR 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 Abriu, 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 abriu Abriu, 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 abriu Abriu, 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 abriu Abriu a porteira, foi embora do touro, intrusou, rodou onde você queria, na esquerda, bateu de novo, levando, ai, 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 na minha espalha. Puxou a porteira no couro, caiu no netinho de Itaquaretinga. Puxou a bebinho, mora bebinho, pediu a porteira, era do jeito, pediu, não funcionou, no touro, no touro, cara fechada. Puxou pra frente, bateu de novo, ele é duro no boi, parando, levando, encaixando lá, cadê as palmas? O touro da 3PM, abriu a porteira na direita, volta, volta, voltou no boi, voltou no boi, parando, levando o netão, o braço em ele, cadê as palmas? Pula fora! Alexandre dos Santos, Rogério Paz. Abriu a porteira no couro, a gente na Califórnia. A carreira abriu, abriu a porteira, foi embora no gladiador, rodou na direita, ai, na contramão dele, parando, administrando, chegou, chegou aos oito segundos, pode pular a... Tito Pérez abriu o zoom, é da W Pérez, todo duro e cinco no alto, rodando para mais, é da contramão, parando, em cima da pinta, pulou fora. A строira mandou pra fora, não sou perdoa, vai, tem fome de hilo, e eu tô por baixo, ajeitou, e tem com o de cima da pinta pra ele, aí, 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 aí. Lembro pra fora, então quando o kitabá, ela é da contramão, é sem acordo, dela foi fora, ele, ele é uma constritionally, eu fui por todo no alto, eu tá. Mandou pra fora, não foi lançou, rebaila comigo Mandou pra fora, não sou mãe, entrando no ar, o tráfito Mandou o David, mandou, lançou, mandou o Pedro do Fábio, não foi as cordonas Mandou o Edmar de Uraí, titulado, Fábio Morgas, entrando no NON Mandando na contramão, mandando, apresentando a cordilha no Aziz Mandou a sangue aí, pulou, fora de mão Mandou pra fora, todo duro, todo duro, entrou o Dudu-感じ O Ei, o HiyoPir naked no beat! Mandou o Zumboy, reporédom ser caturto lapeaga do duro, vai tudo em mão Mandou o Dr Amendment Mandou a palavra perna, a perna, a perna que dá! Mandou pra branaha espetacular, pulou, fora de mão O top 3 O top 3